Quem vence? Devil Shevelle, um Shevelle que veio do inferno e é muito, mas muito perverso? Ou a nossa querida Evil Delta, um carro que absorveu um livro do mal e acabou ficando demoníaca? E aí galera, quem vocês acham que ganha essa hein? Bora descobrir? Bom, já se inscreva no canal porque esses vídeos dão muito trabalho de fazer. Então, se inscreva, ativa o sininho rumo aos 700 pra ter os respondendo inscritos hein? Aguardo vocês. Duelo de Carros Bom, é o seguinte, pra gente fazer essa batalha vamos levar algumas considerações, algumas habilidades de cada carro. Pra daí eu colocar a batalha pra vocês. Tá? O primeiro carro que a gente vai analisar é o Devil Shevelle. O Devil Shevelle é um Shevelle que veio do inferno, que já foi rival até do Hell Charger galera. O Devil Shevelle ele tem habilidades como emanar chamas infernais e principalmente ser muito resistente. É muito difícil você conseguir quebrar o Devil Shevelle. O único que conseguiu bater de frente com o Devil Shevelle e acabar com ele de uma vez foi a Máquina do Diabo. Porém, mesmo assim é um pouco difícil você vencer o Devil Shevelle. A Evil Delta tem habilidades totalmente monstruosas. Ela pode emanar chamas infernais saindo debaixo do seu assoalho. E também existe a possibilidade dela arremessar seus instrumentos. Além de ser também bem resistente. Então dito isso, vamos ver o seguinte. Vai acontecer numa arena de batalha, ou seja, sem eles conseguirem fugir. E principalmente todos vão estar no seu poder máximo. Ok? Então, que vença o melhor, assistam a batalha. A A A A CIDADE NO BRASIL